Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. 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 Que lhe governa É feliz com o tal Senhor Para o seu benefício O meu povo e seu valor Fez o nosso coração Forte e contemplador Meu Deus, que é em libertar-me Não demore, Senhor Eis o poder Só Tu és o meu arrimo Levador, fim de plen Salva-me O que dá vitória ao rei Não é perigo, os soldados O valente não se livra Por sua força e seus culpados Quem confia nos cavalos Vai no fim ser derrotado Eu, Deus, em libertar-me Não demore, Senhor Eis o poder Só Tu és o meu arrimo Pertador, fim de plen Salva-me Amados irmãos, estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai Na comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo As vezes Até escutamos a palavra de Deus Mas tem hora que precisamos fazer um pouco de silêncio Não silêncio ambiental, mas Lá no fundo do coração Para Identificarmos o que realmente importa em nossa vida O Evangelho de hoje tem muito a nos dizer E na agitação No barulho Da semana E quem sabe até mesmo Dentro da gente Não conseguimos Muitas vezes Fazer isso Um pouco deste silêncio E escutar Deus falando conosco Peçamos perdão a Deus por tantas vezes Que não demos a oportunidade para Deus Falar e dialogar na nossa vida Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus eterno e todo poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus Glória aos céus Glória a Deus Glória aos céus Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos céus Deus em Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos para o Vosso nome, Vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus, Senhor nosso Jesus Cristo, origem e tudo o Pai, Vós e testemunha o Santo, nossas culpas perdoar. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus, Vós que estás junto do Pai, como o nosso intercessor, Acolhem nossos prejeitos, atendem nosso valor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus, Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus, Glória a Deus lá nos céus, Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Oremos Rezemos por Paulo Rossi e Antônio Carlos Barreto de Lima Que o Senhor os tenha no paraíso e conforte aqui na terra, seus familiares Por todas as nossas intenções, aquelas que estão em nossos corações que de fato necessitamos Por aqueles que amamos, peçamos o auxílio de Deus Manifestai ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram E se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação E conservando-a renovada Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Deus vim para exultar Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Tua palavra Tua palavra Tua palavra Leitura do livro do Eclesiástico Vaidade das vaidades Diz o Eclesiástico Vaidade da vaidade Tudo é vaidade Por exemplo Um homem que trabalhou com inteligência Competência e sucesso Vê-se obrigado a deixar tudo Em herança A outro que a nada colaborou Também isso é vaidade É grande desgraça De fato Que resta ao homem De todos os trabalhos E preocupações Que o desgaste debaixo do sol Tudo a sua vida É sofrimento Sua ocupação Um tormento Nem mesmo de noite repousa o seu coração Também isso é vaidade Palavra do Senhor Graças a Deus Vos falsos chiefs Ó Senhor, o refúgio para nós. Ó Senhor, o refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltar ao pó, filhos de Adão, pois mil anos para vós são como ontem. Qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, o refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã. São iguais a erva verde pelos campos. O refúgio para nós. O refúgio para nós. Deem de piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, o refúgio para nós. 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 que é a idolatria, não mintais uns aos outros, já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem de seu criador, em ordem ao conhecimento, aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ter licenças, oh meu, te desfeito, Porque tem seu reino do céu. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo, Jesus respondeu, homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, atenção, toma cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém que tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola, a terra de um homem rico deu uma grande colheita, ele pensava consigo mesmo, que vou fazer, não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que fazer, vou derrubar meus celeiros e construir maiores, neles vou guardar todo meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus disse, lhe disse, louco, ainda nesta noite, pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É curioso que o Evangelho não fala para o rico, para aquele que estava acumulando. Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Jesus entendeu o que se passava no coração daquele homem. E fala de uma forma pesada para ele. porque a questão maior, não é que aquele outro irmão pegou para si toda a herança, ou não divide a herança, aquilo que ele conquistou com o irmão. Não. Aquele que perguntou para Jesus, queria também algo para si, e visava de tal forma aquilo, que deixava de lado muitas outras coisas. Essa mesma ganância que estava no coração de um irmão, que segurava tudo para si, estava também daquele que não tinha nada. Que eu saiba que não tem nenhum bilionário. Os bilionários normalmente não repartem aquilo que herdou, aquilo que conquistou com as pessoas. Mas nós também, que muitas vezes não tem nada, o pouco que temos, não repartimos. Fazemos do nosso um real, a condenação da nossa vida. O Evangelho é muito claro. Nos diz que tem algo maior. E Jesus coloca no meio disso, tudo, desta reflexão que ele faz a partir do sentido da vida alguém, uma grande amiga, como diz São Francisco, a morte. A morte nos revela as vaidades que temos em nossos corações. Revela o que é verdadeiro que permanece. Por isso também revela a eternidade. Eu fico pensando se eu tivesse um mês de vida, se o médico chegasse e falasse para mim você tem só um mês de vida. Muita coisa eu deixaria de fazer. Eu iria para casa, conversaria muito com meus familiares, amigos, não assistiria muita televisão, deixaria a gente fazer muita coisa. Um problema é que a gente não sabe quando que vai morrer, na verdade. Então, aquele negócio, a gente não pode ter uma férias eterna. Não posso ter um feriado prolongado porque tem que trabalhar, tem que tem que estudar e um punhado de coisa. Pois é. Mas, às vezes, nos perdemos tanto nisso, nos preocupamos tanto em levar dinheiro para casa, para o sustento da família, nos preocupamos em estudar para ter um bom emprego e tudo mais. e esquecemos que fazemos tudo isso por algo maior. Acabamos, muitas vezes, esquecendo de dar um pouquinho de atenção, cinco minutinhos, para perceber o que se passa no coração de nossas crianças. Sabe aquele olhar profundo? Aquele abraço que, muitas vezes, as crianças precisam? Às vezes, fica de lado. O dia a dia, a correria, se torna mais importante do que aquilo que é essencial. Tem aquele ditado que caixão não tem gaveta. Não vamos levar para o céu aquilo que acumulamos. Não só dinheiro, vamos colocar aí diplomas, línguas que falamos, méritos, status social, prestígio, amigos no Facebook. Também. tem gente que coleciona amigos no Facebook. Quero ver, na hora que eu precisar, quantos daqueles amigos vão te ajudar. Um detalhe. O que vamos levar? O que é vaidade? É aquilo que vai passar. que, quando chegar à morte, e por isso que a gente precisa, não ter medo da morte, mas respeitá-la. O que eu quero dizer com isso? A morte tem que ser uma irmã, como diz São Francisco, uma amiga, que nos mostra a verdade. isso que você faz, tem que ser feito, mas tem um objetivo, uma causa. Se você trabalha, qual é o objetivo disso? É para auxiliar a família? É para dar apoio àqueles que precisam? Quantas vezes não gostamos do trabalho, porque esquecemos deste objetivo? quantas vezes não olhamos e não damos um tempo necessário para aquelas pessoas que amamos cuidar da gente e manifestar um pouco de carinho, porque não temos a morte do nosso lado. Ou pelo menos achamos que não temos. E temos. Morremos a cada dia. O tempo passa. Tudo passa. Tudo é vaidade. mas poderemos levar algo para o céu. Se não podemos levar uma moeda sequer, porque caixão não tem gaveta, poderemos levar conosco a eternidade. Em nossos corações cabe muita gente, muitas pessoas. Em nossos corações cabe um amor infinito, eterno, incondicional. Deus nos fala muito vaidade das vaidades, quando não temos a coragem de ter o pé no chão e olhar para o céu. Muitos se voltam para si e percebem, estou com o pé no chão, tenho que caminhar, mas esquece o rumo de caminhar para o céu. Vamos fazer uma breve reflexão. e pensar o que vale a pena na minha vida, o que é importante que eu estou deixando de fazer. E as coisas secundárias, eu faço visando algo maior, dou um sentido para a minha vida de trabalho, dou um sentido maior na minha vida de família, no meu lazer, nos ambientes em que frequento. Cada um tem que fazer essa reflexão. Eu faço a minha. gosto muito de São Francisco de Assis. Ele tem grandes reflexões por causa de sua experiência de vida. A morte cristã é uma irmã e amiga que revela a verdade, a vaidade e a eternidade. morte, drama sagrado, não uma tragédia. Morte bem-vinda, não uma inimiga. Morte uma irmã, não uma ladra. Deus enxugará as lágrimas dos teus olhos. E a morte não existirá mais, nem haverá mais luto, nem pranto, nem fadiga, porque tudo isso já passou. Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã morte corporal, da qual nenhum vivente pode escapar. As últimas frases, em seu momento de dor e sofrimento, São Francisco compunha a última parte do cântico do Irmão Sol. Uma serenidade que devemos ter para enxergarmos a verdade que algumas coisas nesta vida deve permanecer. o amor, a verdade, a caridade, o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé façamos a nossa profissão de fé. Crê em Deus Pai Todo Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos ao Senhor nossas súplicas em favor da Igreja e de toda a humanidade, confiando a Ele em nossas vidas, rezemos. O Vim Senhor é o nosso Fortalecei vossa igreja para que seja sacramento de vosso reino e defensora da vida e através de seus ministros ordenados seja final de esperança, rezemos. Ouvi Senhor nossa oração. Iluminai as famílias de nossas comunidades, tornando-as anunciadoras de vosso amor e ajudando-os a superar seus conflitos e desentendimentos, rezemos. Ouvi Senhor nossa oração depender Senhor nosso jovem das ameaças das drogas e da violência, ensinando-os a buscar aquilo que edifica e dignifica suas próprias vidas, rezemos. Ouvi Senhor nossa oração amparai todas as pessoas que sofrem as consequências das injustiças sociais, sem acesso a alimentação, moradia e educação dignas, rezemos. Ouvi Senhor nossa oração guardai Senhor em vossa misericórdia todos que procuram fazer o bem e vos servir nos irmãos e irmãs, rezemos. Ouvi Senhor nossa oração Senhor Senhor Deus é a voz que confiamos nossa vida e é somente vós quem pode nos oferecer a verdadeira felicidade ouvi nossa oração por Cristo nosso Senhor Amém Amém Música Teu povo agradece Teus dons, ó Senhor E como família Cantando partilha Seus dons, Seu amor Como família Cantando partilha Seus dons, Seu amor Unidos fazemos Os dons que trazemos O filho e o pão Quem colhe, quem planta Quem faz e quem canta É tudo oração Quem colhe, quem canta Quem faz e quem canta É tudo oração Bem vez nessa mesa Deus quer com certeza A todos saciar Ninguém vai na vida Sem pão, sem comida Proclama este altar Ninguém vai na vida Sem pão, sem comida Proclama este altar Alegre e imprece Teu povo agradece Teus dons, ó Senhor E como família Cantando partilha Seus dons, Seu amor E como família Cantando partilha Seus dons, Seu amor E como família Cantando partilha Seus dons, Seu amor Orai Orai, irmãos e irmãs Cantificar essas oferendas E aceitando este sacrifício espiritual Fazei de nós uma oferenda Eterna para vós Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade Na verdade é justo e bom Agradecer-vos a Deus Pai Porque constantemente Nos chamais a viver Na felicidade completa Vós, Deus de ternura e bondade Nunca vos cansais de perdoar Ofereceis vosso perdão A todos convidados Os pecadores E entrega-se Entregar-se confiantes A vossa misericórdia Como é grande Ó Pai A vossa misericórdia Jamais nos rejeitastes Quando quebramos A vossa aliança Mas por Jesus Vosso filho E nosso irmão Criastes Com a família humana Novo laço de amizade Tão estreito e forte Que nada poderá romper Concedei agora A vosso povo Tempo de graça E reconciliação Dai pois em Cristo Novo alento A vossa igreja Para que se volte Para vós Fazei que sempre mais dócil Ao Espírito Santo Se coloque ao serviço De todos Como é grande Ó Pai A vossa misericórdia Cheios de admiração E reconhecimento Unimos Unimos Nossa voz A voz Das multidões Do céu Para cantar O poder De vosso amor De vosso amor Hoje em dia Ele nos mande O céu Ele nos mande Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos como vós sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho, o justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos, ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, Tomou o cálice com o vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembramos-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar a vossa graça. Esperamos, Senhor Cristo, a vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar no único sacrifício de Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco e ao nosso Bispo José Lanza. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que, diante de vós, formos santos com os vossos santos, ao lado da Virgem Maria e dos Apóstolos. Com nossos irmãos e irmãs já falecidos. Antônio Carlos Barreto de Lima, Paulo Rossi. E confiamos a vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim, libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Guiados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Acompanhai ó Deus com proteção constante os que renovastes com o pão do céu E como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos de salvação eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Vamos assentar para alguns avisos Já se encontram disponíveis os roteiros para os grupos de reflexão do mês de agosto Os coordenadores poderão retirar o seu pacote a partir desta segunda-feira aqui na Secretaria da Igreja Convite Tendo em vista a Semana da Família a ser realizada em todo o Brasil no período de 14 a 20 de agosto Convidamos todos os coordenadores, grupos de reflexão, animadores e missionários da paróquia Para participarem da bênção e envio das reflexões no próximo domingo, dia 7, na missa das 19 horas Juntos rezemos para que a família tenha o posto da misericórdia O envio será no dia 7, próximo domingo, às 19 horas Convidamos todos os homens da paróquia de São Sebastião Para vir rezar com a gente todas as quartas-feiras Logo após a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro O Terço dos Homens aqui na Matriz Todos serão bem-vindos Nós somos em poucos operários Mas a Mestre é muito grande Hoje o Evangelho Nos falou um pouco Daquelas coisas que não passam A família não pode passar A família deve permanecer Acreditamos no amor eterno Um amor que não passa E devemos mostrar os exemplos Devemos mostrar que somos capazes sim de abraçar Tudo isso Com todas as dificuldades Mas mesmo assim Devemos fazer Então vamos mostrar Um pequeno exemplo No meio de uma grande multidão Quem aqui fez boldas de ouro Ataíde Ferreira de Castro E Maria Esther Lúcia de Castro Cadê? Vem aqui Pode vir Vamos rezar por eles Agradecendo Em ação de graças Pela vida do casal E ao mesmo tempo Que a bênção Recaia sobre nossas famílias Para que mantenha firme na fé No amor Na caridade Tudo bem? Alian Então pegue nas mãos Vamos renovar Vamos renovar este compromisso Que permaneçam Unidos sempre Em todos os momentos da vida Como tem feito Que o Senhor dê força para vocês E também essa bênção Recaia A todas as famílias De nossa paróquia De nossa sociedade Seja um exemplo Para todos eles Vamos ficar em pé O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Senhor Deus Redobrai de atenção Cuidado e carinho Para este casal Que permaneçam firme na fé Na esperança e na caridade Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Parabéns E dê o exemplo Sempre A toda a nossa comunidade católica Obrigada E a todos nós aqui reunidos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Ide em paz Buscai as coisas do alto E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Graças a Deus Amém Que vai peregrino Em busca do reino de Deus Da libertação Salve Maria Salve Maria Salve Maria Senhora da América Latina Tu és nossa mãe Tu és nossa luz Estrela do povo latim Estrela do povo latim Estrela do povo latim Estrela do povo latim Paróquia São Sebastião Apresentou a Santa Missa Estrela do povo latim 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 Obrigado.